Olá minha Paraíba, muito boa tarde, começando a partir de agora ao vivo, mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapam, você sempre acompanhando aqui. E agora é hora da gente falar sobre política. E aí com os vários temas, quem vai estar comigo aqui é o deputado estadual Ervásio Mizeia do PSB, tem discussão aí envolvendo PSB, republicanos, a gente vai debater tudo isso. Mas vamos lá direto para Brasília, vamos começar com o Napoleão de Castro, que traz lá as informações da capital federal para a gente começar a partir da pauta lá do Congresso, que está pegando fogo. Napoleão, muito boa tarde, querido. Um abraço, Luiz. Boa tarde a você, boa tarde ao nosso telespectador. Quarta-feira, extrema movimentação aqui em nível de Congresso Nacional, ativo o trabalho nas comissões permanentes da Câmara nesse momento. O debate principal aqui é a questão da regulamentação dos profissionais de transporte de aplicativos, né, Uber 99 e outro mais. O projeto foi enviado pelo governo, há uma resistência, um pedido para retirar a urgência e para retirar de pauta essa proposta para que possa ser debatida com mais tempo, com maior amplitude, né. Muitos profissionais da área estão aqui, inclusive, delegação também do nosso estado da Paraíba. Neste momento, Luiz, na esplanada dos ministérios, mais de 3, 4 mil servidores da área de educação, administrativos das universidades federais e também dos institutos federais de educação. Estão indicando aí uma greve, iniciando uma greve, cobrando exatamente uma posição de reajuste salarial por parte do Ministério da Educação e também do governo federal. Ontem à noite, o plenário do Senado aprovou a proposta anteriormente aprovada na Câmara, que trata de criminalizar o porte e o uso de drogas no país. Matéria relatada pelo senador Efraim Filho, do nosso estado, que teve claro o voto sim dele, o voto sim do senador veneziano, vice-presidente do Senado Federal, e não teve comparecimento à senadora Daniela Ribeiro, também do nosso estado. 59 votos foi a votação no Senado, matéria aprovada que vai exatamente agora para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De certa forma, essa matéria tem aí um enfrentamento, nesse momento, tem muito esse jogo de interesse, Supremo, Congresso, Palácio do Planalto, é mais uma, que embora importantíssima e seja uma cobrança da sociedade, mas não deixa de ter, Luiz, aí o tom desse enfrentamento entre Senado e o próprio Supremo Tribunal Federal. Quem está em Brasília, Luiz, é o presidente da Federação das Indústrias do Estado da Paraíba, novo presidente Cassiano Pereira. Ele foi eleito na semana que passou como novo presidente da FIEPB, está neste momento no almoço na Confederação Nacional da Indústria, recebido por toda a mesa diretora da confederação, trazendo, evidentemente, o seu plano de ação à frente da Federação das Indústrias da Paraíba, muito prestigiado, inclusive, a recepção que ele está tendo neste dia na Confederação Nacional da Indústria. E, claro, o Cassiano está expondo como está recebendo a FIEPB e quais são os seus planos, o seu projeto, o seu programa de administração para o setor industrial do nosso Estado da Paraíba. Ele fica aqui em Brasília hoje e também amanhã e a gente vai buscar estar conversando com ele para levar como informação para o nosso telespectador do Rede Verdade. São os principais temas desse início de tarde aqui das comissões da Câmara Federal, exclusivo para a nossa rede Arapuã, na Colião de Castro. Olha, mais uma informação, vindo lá de Brasília, o deputado federal paraibano Agnaldo Ribeiro foi confirmado e assumiu a liderança da maioria do governo na Câmara dos Deputados. Ele gravou e aí falou sobre a missão que tem agora diante dessa liderança da maioria na Câmara dos Deputados. Bom, meus amigos e minhas amigas, estou muito feliz de, num dia de hoje, nós assumirmos mais um desafio que agora é a liderança da maioria no Congresso Nacional. Nós vamos estar ali fazendo a interlocução, tanto com a Câmara quanto com o Senado, de temas importantíssimos, inclusive voltados ao orçamento geral da União, de medidas provisórias e matérias de interesse do Congresso Nacional. Nós vamos estar ali, junto do Senado, junto da Câmara, fazendo mais, cumprindo mais um desafio e como eu sempre fiz, com muita dedicação, eu aqui me sinto muito honrado de assumir essa nova missão e continuar trabalhando pela minha Paraíba como líder e trabalhando por cada cidadão, por cada cidadã de todo o Brasil. Estou muito feliz, vamos em frente, é trabalho para valer. Está aí. Bom, comigo aqui já o deputado estadual pelo PSB, estou falando de Hervásio Bizerra. Deputado, muito boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui nessa quarta-feira no Rio de Verdade. Boa tarde, Luiz. Boa tarde ao Senado Aspectador e, como sempre, à disposição. Bom, as pautas são muitas porque, a partir da entrevista dada pelo presidente da Assembleia, Adriano Galdino, ontem aqui na Arapuã FM, gerando aí várias leituras, mas a gente já tem assunto novo e fato novo dessa quarta-feira, quando a Assembleia Legislativa aprova e a convocação do secretário de Educação, Roberto Souza, do Estado, para poder ir lá na Assembleia Legislativa da Paraíba. Para quem olha de imediato e não consegue entender como é que a Assembleia, a maioria da base do governo, aprova uma convocação, ou seja, ele está obrigado a ir lá prestar esclarecimento sobre o que na Assembleia Legislativa da Paraíba. Dá para explicar, deputado? Pois, a princípio, eu fui pautado e forjado no Parlamento. Para mim não seria nenhuma novidade. Eu tenho que concordar com você que o ato em si da convocação, ele é mais forte, principalmente pela bancada que nós temos na Assembleia. É maioria. Podia até ter feito um acordo, ó, em vez de convocação, convite e a garantia de que ele viria, que é importante, e até pelo trabalho, eu acho que a educação hoje é uma das modas mestras, é um dos expoentes do governo João. Nós sabemos disso. A atenção, o carinho, o governador acompanha de perto o trabalho do secretário de Educação. Mas eu sempre tenho dito que o pano de fundo pode ser essa desavença que é pública hoje do Republicanos com o secretário, que como nós sabemos, foi indicação do Republicanos, leia-se Hugo Mota e deputado Adriano. E é público que houve aí um desentendimento, um arranhão, e que, segundo a imprensa, o Republicanos está pedindo, exigindo a sua substituição. E nós sabemos que a prerrogativa de nomear e de exonerar é do governador. Uma coisa é você pedir a nomeação, outra coisa é você, de repente, pedir a exoneração. Depende de quem faça ou como faça essa leitura. E eu não posso, nem vou aqui, não tenho autorização para isso, falar qual seria a postura, a leitura do governador a esse respeito. Agora, isso não respinga no governo, quer dizer, essa insurreição do Republicanos contra esse caso específico da educação, não respinga no governo como um todo? Vocês vão expor, abrir as portas da educação aí, daquilo que está sendo bem feito, daquilo que não está sendo bem feito na educação lá na Assembleia, acaba não atingindo o governo? Pois, honestamente, eu quero crer que não, porque eu tenho dito que se você buscar defeito, mesmo com a saúde exemplar, que é modelo hoje a nível nacional, mas se você for mexer muito aqui e ali, existem falhas. Em tudo na vida existe falha, como existe na educação também. Mas numa bancada aliada, essas falhas não são expostas dessa forma. É, mas eu quero crer que você colocando na balança prós e contras, o saldo é extremamente positivo, desde o trato, o respeito, você se recorda, como ninguém, a relação com os professores, nenhuma greve, o governador senta com o secretário, com as categorias, define, decide, de uma forma dialogada, de uma forma respeitosa. Então, tudo isso é acerto, isso pesa, não tenha dúvida, pesa muito. A reforma de uma escola aqui e ali, são coisas menores, dado até o conceito que a educação da Paraíba teve o prêmio da pandemia, você se recorda. E nós sabemos que o governador, repito, acompanha de perto, mas de muito perto mesmo, as ações de saúde de nosso estado. Agora, de forma objetiva, se você pudesse, enfim, orientar ou discutir esse assunto diretamente com o governador, está na hora do governador, com base nessa insatisfação por parte dos republicanos, ou por parte da base dos deputados em relação ao secretário, já modificar, já mudar e fazer alteração? Está esticando muita corda e essa corda pode sair da educação e virar uma crise maior? Estava na hora de, na sua opinião, é para trocar o secretário ou não? Olha, na verdade, nós temos que separar as coisas. Quem foi eleito governador do estado foi João Azevedo. Essa é a primeira coisa. E é de seu livre-arbítrio nomear e demitir secretário. Ele pode atender como atendeu sugestões. E eu não conversei com o governador a esse respeito. Não conversei sobre isso. Mas a decisão é do governador. É cada um dos atores compreenderem qual o seu espaço. Eu acho que republicanos indicou, todos nós sabemos que indicou. Quer tirar agora a manifestação e a decisão do governador. Governador pode chegar, não é isso. Aqui quem está falando é ervasio, não é livre de governo, não estou falando pelo governo, obviamente. Estou dando uma opinião enquanto parlamentar. Que aí eu tenho o direito de dar, logicamente. Para um tema, para um assunto que é público. Então, em função disso, nós sabemos que eu posso chegar, pedir ao governador para nomear uma determinada pessoa. Governador nomeia. Depois eu digo, ó, governador, eu não estou satisfeito com essa pessoa, eu vou querer tirar. E o governador pode chegar para mim e dizer, olha, ali eu não quero mexer. É simples assim. Agora, me chamou a atenção hoje, ou surpreendeu alguns... Algumas entrevistas do deputado Adriano têm sido muito duras. É, eu vou chegar nelas, inclusive. Não estou nem chegando, estou na sessão de hoje, no momento de hoje, em que foi por unanimidade essa convocação. Mas foi de hoje? Não, o anúncio dela. O anúncio. O anúncio, o anúncio. Aí, o anúncio dela foi... A aprovação foi essa. A aprovação foi essa. Mas foi por unanimidade. Claro. Deixa eu explicar isso. Pronto, aí eu explico, porque a gente não consegue entender como a unanimidade atingiu para convocar, e aliás, o presidente falou, é medida de força, ele tem que ir, o secretário da Educação. Verdade, foi o comentário do deputado Adriano hoje. Pessoal, é a função do líder. De repente, o presidente, nós temos ali 50, 80, 200 requerimentos. Aí, o que é que o presidente faz, costumeiramente? Consulta o líder da opulsão, saber se há condição de aprovar em bloco tudo, ou se ele vai pedir algum destaque. Na mesma ordem, ele faz esse questionamento ao líder do governo. Líder do governo, podemos aprovar todos os requerimentos em bloco. Aí, muitas vezes, nós não tomamos nem conhecimento de que tipo de jabutice que tem ali por dentro. Porque isso, na verdade, em tese, a gente tem que reconhecer que foi, efetivamente, um jabutice. Ou seja, o deputado Chico Mendes, o líder, poderia ter dito, olha, dentro desses requerimentos aí... Pede destaque, ele já pediu destaque a vários. Olha, vai ter um que é para convocar o secretário. Vamos votar contra. Ou pede destaque, ou orienta o voto contra. Se pede destaque, ele é votado em separado. Então, vocês votaram por unanimidade sem saber. Isso não é muito cabível, né? Mas sim, em função do encaminhamento, da orientação do líder. Que é quem tem, na verdade, todos nós temos obrigação com a pauta e com o nosso mandato. Eu não posso estar atribuindo culpa ao líder, porque eu tenho a obrigação de também fazer a leitura. Mas, comumente, o líder orienta e a bancada acompanha. Mas, independentemente se foi por unanimidade ou não, eu lhe pergunto. Essa insatisfação do republicano com o secretário da Educação é extensiva a outros deputados da base do governo? Por razões, pelas mesmas razões, ou por outras razões? Aí, Luiz, eu não posso... Eu sou um ouvinte e um telespectador chato e abusado e exigendo. E eu detesto quando o entrevistado fica com escaramuças, desviando e tudo tal. Mas eu não tenho autoridade de falar pelos amigos. Quanto a mim, não tenho absolutamente nada contra o secretário. E cada um que venha a se pronunciar. Como foi o caso do deputado Hugo Mota, mesmo na sua educação, no seu estilo, que é totalmente diferente do estilo do deputado Adriano. O deputado Adriano vai, tratora mesmo, diz o que pensa, o que sente. Não importa se está numa rádio lá em Pocinhos ou se está aqui na TV Arapuã com o grande comunicador Luiz Toro. Aliás, não importa nem se ele está numa mesa de restaurante. A mesma coisa que ele diz, ele diz. Inclusive, eu até pedi para a produção a foto do deputado Adriano Galdini, para a gente ilustrar bem bonitinho aqui. Porque a partir de agora eu vou fazer umas perguntas com base nas declarações bombásticas que ele deu ontem lá na entrevista no rádio, aqui na Arapuã FM. A primeira delas foi logo, ele já começou a entrevista dizendo que um republicano faz mais pelo governo do que o PSB do próprio governador João Azevedo. Você concorda com isso, deputado? Olha, veja só. Se for no conjunto, faz mais porque eles têm oito deputados, nós temos seis. Então pode ser feita a leitura por esse prisma. A base do ponto de vista é quantitativo. É, quantitativo. Sob o ponto de vista qualitativo, é a avaliação dele. Como é que eu vou fazer juízo de valor sobre uma avaliação, sobre um conceito? E aí você tem que fazer a leitura da bancada do republicano, uma leitura da bancada do PSB. Como é essa leitura? Para quem não acompanha muito a Assembleia, como é que você faria? Bem, essa leitura é o desempenho de cada parlamentar, de cada bancada. A bancada não é fechada com o governador do republicano toda, né? Não é fechada toda. Não, eu acho que toda é. Não, tem não. Tem a discrepância do deputado Bosco, que sempre vota contra as matérias do governo, desde o início da gestão de João. Então, esse conceito, o que tem que fazer é a sociedade. Essa frase do deputado Adriano, ela dá margem a você fazer inúmeras interpretações. A interpretação que você quiser enquanto comunicador, a leitura que eu faço enquanto político, enquanto membro do governo e da bancada. Eu acho que isso tudo tem a ver. Eu até marquei, falei com o deputado Adriano, dizendo que queria dar uma conversada com ele, marcando para segunda-feira. Qual o assunto? Por quê? Eu acho que o contexto geral, até em função de algumas declarações mesmo, porque nós tivemos isso, aquele encontro na granja. Isso, esse encontro, ele também falou sobre isso, essa reunião de João Azevedo com os deputados, em que teria saído dali a chapa formada. João Azevedo para o Senado, Hugo Mota para o Senado, Lucas Ribeiro, governador, candidato, naturalmente, à reeleição. E se confere, e o que é que deu, por que está dando divergência essa chapa agora? Não é que tenha sido prematura. Eu acho que é importante a decisão do governador, de Aguinaldo, de Hugo, de Adriano, essa reunião que nós tivemos. Mas o tempo, ele conspira contra um acordo com tanto tempo. Ele conspira. E já houve a primeira manifestação pública contrária, foi de Filipe Leitão. De repente, fazia parte do grupo de Aguinaldo e Daniela, houve o rompimento, e aí ele já saiu, levou tiro e saiu atirando também. E numa entrevista que eu ouvi, ontem, precisamente, aqui na Rádio Alapuã, ele dizia que ele é contra o... Que é contra não, porque não vai depender, ele não vai nem votar, não vai escolher. É uma decisão do governador de ser candidato ou não. Mas ele dizendo que ele defende que o governador permaneça no governo, que possa apoiar um candidato da sua confiança. E a lei, a fala do deputado Adriano, também, talvez vá nesse norte. Ora, você vê, não houve consenso na reunião lá na granja. Ninguém saiu atirando, dizendo que não acompanharia. E o momento seria, ao meu ver, aquele momento lá. Olha, eu estou fora, me deixem fora aqui, eu vou pensar, eu vou raciocinar. Mas ninguém se manifestou. Ninguém se manifestou. Houve uma concordância tácita da fala, tanto de Adriano, de Aguinaldo, de Hugo, do governador, saindo ali uma chapa consensuada. E que, pelo tempo, repito, ela foi se desgastando, se desgastando, de modo que... E isso passa, todos, aqui para nós, que você não divulgue isso de modo algum. Mas nós sabemos que são três forças hoje. Nessa disputa. PSB, PP e republicanos. Então, são forças aí emergentes, né? São forças emergentes. E que, muitas vezes, não falam a mesma língua quando houve a compulsão em torno do governador, mas houve uma discrepância com relação ao Senado. Agora, deixa eu lhe perguntar objetivamente, porque também foi tema do presidente Adriano Galdino. Ele, de forma clara, considera que se João Azevedo deixar o governo, será traído, não vamos tirar essa expressão traído, será driblado pelo grupo Ribeiro, Aguinaldo Ribeiro, Daniela Ribeiro e Lucas Ribeiro. Você acredita nisso ou não? Pois, não é questão de você acreditar ou deixar de acreditar. É possível? É. É possível. Agora, é possível também que Aguinaldo, com a história que tem e a tradição de manter, de firmar e de manter a coisa, a expectativa, graças a Deus, essa decisão não será minha. Essa decisão que não é fácil, primeiro, de continuar. Lá no governo é uma decisão muito difícil, porque ele vai abdicar de uma condição de ocupar uma cadeira que muita gente quer no Senado. De outra, serão, e eu já disse aqui, acho que na última vez que eu aqui estive, eu disse, olha, eu não tenho como esconder, não tenho como negar que existe esse murmurinho lá nos corredores da Assembleia, entre os deputados. E aí você me perguntou, você defende o quê? Você se recorda. E você, qual é a sua oposição? Eu digo, olha, eu defendo que o governador venha a disputar o Senado. O Senado. Minha oposição. O que é que você acha? Qual dos dois agrupamentos merecem mais confiança do governador? Republicanos ou progressistas de Ribeiro? Se os dois fazem parte do mesmo agrupamento político, é complicado você dizer. Aí eu vou ter que justificar. Eles vão me dar a pergunta. Qual dos dois o governador deve ter que temer maior movimento de traição? Não, não é a questão da traição. Não é a questão da traição. De se abandonar. De se abandonar. É a questão da opção política que pode ser feita por essas duas grandes legendas. Ora, nós vamos ter um balizamento de tudo isso. Quer saber quando é que nós vamos ter um balizamento? Eu vou lhe dizer, não é difícil. Quando forem apurados, nós vamos acompanhar aqui na TV Arapuã, o show de cobertura, a eleição dos prefeitos. Aí nós vamos ver qual vai ser o tamanho do PSB, qual vai ser o tamanho do Republicanos, qual vai ser o tamanho do PP, que são os três partidos mais em evidência. Dessa base. E aí, amigo, vamos ver quem vai ter mais ficha para jogar. Quem vai ter mais... Não será... Eu só lhe digo o seguinte, nós estamos aí em tempo de trovoadas, nuvens e trovoadas. e relâmpagos também. E tudo leva a crer que nós teremos uma agitação muito forte, tudo girando aí em torno dessas três legendas importantes que acabei de falar. Concordo com sua tese. Uma outra delas, dentro dessa história, inclusive, é o prefeito Cícero Lucena, se reeleito, prefeito de João Pessoa, é candidato ao governo ou a chapa majoritária em 2026? Segure aí. Não responda agora, não. Vamos rapidinho para o intervalo comercial. É um minutinho só e a gente volta aqui no Rei de Verdade. E aí